Ele coordenou escavações arqueológicas em Israel e no Mediterrâneo. O nosso achado maior é uma vila marítima, uma residência romana, suntuosa, à beira do mar. No primeira pessoa desta semana, o arqueólogo e historiador Francisco Marshall. O passado mediterrâneo é formativo para tudo o que nos constitui, para a nossa linguagem, para as experiências científicas, estéticas, religiosas, simbólicas. Primeira pessoa, nesta quinta, 10 da noite.